Vou até pedir para a Monique mostrar para vocês o aparelho, por favor, Monique. Gente, lindo demais, já dei uma olhada nele, olha só que espetáculo, tá? Aqui, qual que é esse aqui? Esse é o iPad Pro, 11 Pro. Que é essa Mi Box S aqui, tá bom? Pessoal, mais um vídeo top aqui no meu canal. Olha só o que eu tenho para vocês aqui, gente, ó. O iPhone 13 que vocês tanto pediram aí, valeu a pena esperar. Nessa loja aqui tem, certo? E olha só a variedade de iPhone que vocês podem comprar aqui, gente, ó. Olha só essa sequência aqui, não é brincadeira não, hein? O iPhone 13 é top demais. Tem outro produto também que eles trabalham aqui, faz tempo que eu não mostro para vocês. Que vocês sempre me pedem, que é essa aqui, essa Mi Box S. Eles também trabalham aqui. Olha só que legal aqui também, ó. O Fag TV Stick também tem aqui, certo? Vídeo top demais. Aqui é outro produto que eu nunca mostrei para vocês aqui, que é essa impressora Android aqui. Gente, a loja é top demais aqui na galeria Fagia Braz, certo? Então, ó, gostou da ideia? Já deixa seu like no vídeo ainda. Não conhecia o meu canal? Já se inscreve no meu canal, que eu passo de graça para vocês. Os melhores fornecedores aí do Braz, da 25 de março e da Santa Efigênia, beleza? LATELY I'VE BEEN HIGH Pessoal, recado importante para vocês antes de começar o vídeo, tá? Essa loja que eu vou mostrar para vocês agora, gente, é uma loja muito respeitada no mercado, tá? Inclusive, é o seguinte, ó. O único contato que eles têm é esses contatos que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? E o Instagram deles, oficial, é o que está na tela aqui. Eles não têm outro Instagram, tá? Então, quando é uma marca muito forte no mercado aí, é bom a gente passar isso para vocês aí, para vocês não caírem em golpe, certo? Então, ó, o contato deles eu vou deixar na tela e na descrição. E o Instagram deles está na tela aí, beleza? E eles não têm site, tá, gente? E eles não têm site, lembrando, bem lembrado, eles não têm site, tá? Vamos lá, então, pessoal. Estou aqui com o Monique. Monique, né? Prazer te conhecer, tá bom? Gente, essa loja é sensacional, tá? Aqui é tudo original, com garantia, tudo certinho para vocês, certo? Pessoal, eles trabalham também com os iPhones de vitrine, tá? Estão conhecidos como seminovos, ou vitrine, né? Olha só a variedade aqui. Vamos falar os modelos que nós separamos aqui, ó. Esse qual que é? Esse é o iPhone 8, 64 gigas. Esse aqui? 8 Plus. Esse aqui é o quanto gigas, esse? É 256. 256. Cara, esse aqui é o mais vendido desses seminovos, né? Sim, campeão de vendas. Cara, esse 8 Plus aí, se você está começando a trabalhar com revenda agora de agônico, cara, esse modelo aqui, ó, é comprar e vender, né? Muito bom mesmo, tá? E esse qual que é, Monique? Esse é o iPhone X. iPhone X. 64 gigas. 64 gigas. Tem esse XR. Esse é o XR. Certo. Esse qual que é? XS Max. Esse aqui é o que eu comprei, Fira? É, né? É, eu comprei um desses aqui, top de imagens, esse aparelho aqui é sensacional, tá? Muito bom. Esse é de quantos gigas? Eu tenho de 256 e 64 também. Cara, esse aparelho lindão, eu até mostrei pra vocês aqui, top demais. Olha que aparelho perfeito, galera. Certo? Se você está pensando em entrar nessa área de comprar iPhone pra revender, meu, vale a pena. Quem está trabalhando com iPhone agora está ganhando muito dinheiro, galera. Tá? Ainda mais agora, Zé, todo mundo, né? Fim de ano. O pessoal quer trocar o aparelho. Aproveita nessa época, tá? Esse modelo qual que é? Esse é o iPhone 11, 64 gigas. Ó, e aqui eles têm os top, hein, galera? Só os top, assim, de vitrine pra vocês também. Esse é o 11, esse? Esse 11 Pro. 11 Pro, já vamos falar aqui, ó, do 13 pra vocês, tá? É só pra vocês terem uma ideia da variedade de produtos que eles têm aqui na loja. Esse qual que é? 11 Pro Max. 11 Pro Max. E o? Esse 12 Pro Max, 256 gigas. 12 Pro Max, que tem aqui, certo? Vamos falar então agora do, né, que vocês me pediram demais aqui. É a primeira loja que eu tô mostrando no iPhone 13, tá? Só tô mostrando nessa loja aqui porque eu sei que é um pessoal que trabalha muito sério, é um pessoal de confiança, tá? Já conheço a Best Buy aqui há muito tempo. Certo, galera? Pessoal, vamos falar então aqui dos iPhone 13. Olha só, aqui tem três modelos pra vocês, tá bom? Monique, qual que é esse aparelho aqui? Esse é o iPhone 13. Esse é o iPhone 13. Gente, só não vou mostrar por dentro aqui porque tá lacrado. Lembrando, aqui é tudo original, lacradinho pra vocês, produto com garantia, tá? Então esse aqui é o 13, eles têm, ó, 13 normal, certo? Quanto tá custando esse aqui, Monique? Esse 8.100. 8.100? Gente, lembrando que aqui é tudo lançamento, tá? E vocês sabem que a tendência do produto que é lançado é com os dias ir baixando um pouco, então é sempre bom negociar com a loja, fala que veio do canal, ó, veio no canal do BF, tá? Monique, dá uma força aí pra mim. E a Monique vai fazer o melhor preço que ela puder fazer pra vocês aí, tá? E outra coisa também, o preço que a gente tá postando pra vocês aqui, né, Monique? É bom falar, deixar bem claro, que são preços do dia da gravação do vídeo, tá? Então como o dólar oscila muito, pode ser que tenha alguma alteração pra cima ou pra baixo, é sempre bom consultar no dia que você estiver fazendo a compra, tá? Então, ó, iPhone 13, 8.100, né? Por enquanto, dá uma negociada aí, tá? Esses aqui, ó, esse aqui é o iPhone 13 Pro Max, tá? Vou até pedir pra Monique mostrar pra vocês o aparelho, por favor, Monique. Gente, lindo demais, já dê uma olhada nele, olha só que espetáculo, tá? Esse é o 11 ou o 13 Pro Max, né? Certo? O preço dele, você vai consultar pelo WhatsApp, tá? Chama a Monique aí no WhatsApp. Pode ter certeza que ela vai fazer o melhor preço do mercado pra vocês aí, tá? Outra coisa também, né, Monique? Parcela no cartão aqui na loja. Parcelamos até 12 vezes. Até 12 vezes. Parcela no cartão aqui na loja até 12 vezes, certo? Pra você aí que não é de São Paulo, eles fazem presença bancária. Pix. Pra facilitar pra vocês aí, tá? Esse aqui é o 13 Pro, né? Isso. Olha, também tá lacradinho, bonitinho pra vocês aqui. Então o preço desses aparelhos aqui, gente, é só entrar no WhatsApp e consultar que você vai ser muito bem atendido, beleza? Pessoal, olha só com que eles trabalham aqui também, ó. Toda a linha da Xiaomi, tá, gente? A gente não vai falar preço agora porque nas últimas duas semanas aí o dólar tá oscilando demais. Mas você pode ter certeza que o melhor preço do mercado eles vão fazer pra vocês aqui. Chama o Monique no WhatsApp, né, Monique? Eu tô querendo aí um Redmi 9 aí, se vem pra mim, por favor. Ela vai consultar, passar o preço tudo certinho pra vocês. Lembrando que tem aí pelo WhatsApp, manda o catálogo, né? Sim. Já com preço, tudo certinho? Preço e foto. Preço e foto, tá bom? Então não tem errado, pessoal. Só pedir pra Monique aí. Qualquer dúvida, ela vai tirar pra você aí, tá bom? Então, ó, toda a linha da Xiaomi aqui, gente, qualquer aparelho, eles trabalham, beleza? Tem mais novidade pra vocês aqui, gente, ó. Continuando, esse produto aqui vocês me pedem demais pra mostrar. Que é essa Mi Box S aqui, tá bom? Que você pode instalar aí os aplicativos que vocês quiserem que ela vai funcionar direitinho, tá? Quanto tá custando esse aqui? 550. 550. Lembrando que é o produto original, tudo certinho, com garantia, né, Monique? Isso. Com garantia certinho, tá? Então, é Mi Box S mesmo que você conhecia, né? Beleza? Aí tem um produto aqui, gente, ó, que também faz a mesma função praticamente, né? Smart Smart. É, Transform Smart, Smart TV Smart também. E é bem prático de usar a Amazon, tá? Esse quanto tá? Esse 260. 260, tá? É o Fire TV Stick, gente, ó. Vocês me pedem demais esse tipo de produto e é difícil achar, certo? Então, aqui na Best Buy eles trabalham, tá? E tem uma novidade também que eu nunca mostrei no meu canal, achei interessante, tava comentando com as meninas aqui. Eu ainda não tinha visto, Monique, ó, que é essa impressora Android aqui. Eu não tinha visto nenhuma loja vendendo ainda. Olha que legal, pessoal. E vende bastante. Vende bastante, né? Olha que legal, tá? Quanto tá custando uma dessa aqui na loja? Esse daí hoje tá saindo 980. 980, né? Tudo aqui com garantia, certinho, né? Sim, com garantia. Beleza, então. Envio imediato, isso que eu acho legal aqui. Beleza? Pessoal, só o lançamento top pra você nessa loja aqui, gente, ó. Olha só, R-Dot 3, eles têm aqui, certo? Olha que legal. Esse tá custando quanto, Monique? Esse tá saindo 310. 310, tá? É da Xiaomi, gente, ó. Original, 310 reais, certo? Tem as Mi Band também. Tem a Mi Band 5. Quanto tá? Essa é 220. 220, tá? Lembrando que aqui tudo original com garantia. E a Mi Band 6, quanto tá? 350. 350 reais, tá? Aí eu pedi pra ela trazer aqui pra mostrar pra vocês, gente, ó. Esses Amazon Fit aqui, ó. Esses relógios, gente, são top demais, tá? Inclusive, eu fiz um sorteio de um relógio desse aqui no canal. O ganhador do sorteio, meu, ele não acreditou, tá, meu? Sensacional. E ele ganhou aí na faixa, tá? Relógio sensacional mesmo. E são lindos, gente, ó. Lindos, tá? Aqui tá na cadil, não pode mostrar, mas eu te garanto que você não se arrepende na compra desse aparelho aqui, tá? Desse produto. Esse tá custando quanto? Que modelo que é esse? Esse é o BIP S Lite. BIP S Lite. E quanto tá esse aqui? Esse tá saindo R$ 390. Gente, R$ 390. E esse modelo aqui quanto, tá? Esse é o BIP S Lite. Ele tá saindo R$ 620. R$ 620, tá? Então fica a dica pra vocês aqui, ó. Eles trabalham com outros modelos também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, galera, ó. Então, ó. Smartwatch original, entre em contato com a Best Buy aqui. E com certeza eles vão ter um modelo que você tá precisando aí. Olha só a variedade, ó. Tá vendo, ó? Aqui tem mais modelos na Amazon Fit, ó. Pra vocês. Beleza, então? Gente, é o seguinte, ó. Pra fechar com chave de ouro o vídeo, vamos falar agora aqui dos iPads, né? Que modelo que é esse aqui que ficou bom? Eu tenho o iPad 7 e tenho o 8 também. É, né? Isso. Que bonito, gente. Impecável. Tudo novinho aqui, certo? Quanto tá um aparelho desse aqui? Eu tenho um valor de R$ 2.650. R$ 2.650. Esse é o 7? Isso. Esse é o 7, tá, pessoal? R$ 2.650. Olha que top isso aqui, galera. Esse quanto? Eu tenho o iPad 8, 32GB. Ele tá saindo R$ 2.950. R$ 2.950. Esse aqui é o 8, então? Esse aqui? Olha só. Muito legal, né, pessoal? Aqui, qual que é esse aqui? Esse é o iPad Pro. 11 Pro. Esse aqui, qual que é? iPad 11 Pro. 11 Pro. Olha só, hein? Tá lacradinho. Não dá pra mostrar pra vocês esse aqui. Esse quanto tá? R$ 5.800. R$ 5.800, tá? Então, pessoal, precisou de iPads aí? É só entrar em contato com a Best Buy. Pessoal, eles têm aqui, ó, o MacBook Air também, tá? Esse aqui, qual que é a configuração de iPod? Esse é o MacBook Air M1, 256GB. 256GB, tá? Um M1, tá? E quanto tá custando desse aqui? Esse R$ 6.900. R$ 6.900. Beleza? Então, gente, ó. Então é isso, Monique. Obrigado aí pela atenção. É um prazer te conhecer, tá? Espero que o pessoal do canal chame bastante vocês aí, tá bom? Se você não conhecia o meu canal ainda, ó, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, tá? Vem fazer parte da nossa família aqui, beleza? Valeu, gente, até o próximo vídeo.